Em Goiás, um desentendimento entre patrão e funcionário pode ter causado a morte de 16 mil galinhas em uma granja. Você quer saber mais dessa história aí? Terrível! Vem comigo, eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento Veg. É, que história, hein? Eu vou contar pra vocês o contexto disso tudo e aí a gente vai bater um papo sobre isso, né? Mas antes, você já deixa seu like, compartilha e, claro, se inscreve aqui no Momento Veg. Mas o fato é que ocorreu isso. A polícia está investigando um caso que aconteceu em Goiás em que uma suposta briga, um suposto desentendimento entre patrão e funcionário fez com que 16 mil galinhas fossem mortas de forma terrível. É, o que aconteceu foi o seguinte. O funcionário pediu pra que o patrão o mandasse embora pra que ele tivesse acesso aos benefícios trabalhistas. É, essa é uma prática que não é legal, mas acontece muito, né? Bom, mas não é disso que eu vou falar, não. E o fato é que o patrão se negou, ele falou, não. Se você quer sair, você pede a conta. E o funcionário disse, né, num momento de raiva, que ele não pediria a conta de jeito nenhum e ainda ia matar um galpão inteiro de galinha do patrão. O fato é que dias depois, o que aconteceu? Uma das cortinas que mantém a temperatura ideal é... Calma, a gente já vai falar sobre isso. Mantém essa temperatura pros animais conseguirem ter uma temperatura onde eles possam viver ficou levantada a noite inteira. Isso fez com que a temperatura dentro do galpão chegasse a 70 graus centígrados. Ou seja, mais de 16 mil animais morreram dessa maneira, por conta de uma briga, de uma discussão entre dois seres humanos que, infelizmente, né, vivem nesse nosso contexto, nessa nossa visão social de que animais podem viver dessa forma. Mas o fato é que o funcionário, aí, continuando a história, ele foi preso, ele disse que sim, ele falou isso, né, que ele mataria as galinhas, mas que foi num momento de raiva e que ele não faria aquilo. Mas a investigação mostrou que a cortina foi levantada de forma manual. E aí, a gente imagina que tá sem aqui debater se foi ou não foi, acho que a questão não é essa. A principal questão disso é que eu falei com alguns advogados, né, pessoas ligadas ao direito, eles disseram que, sendo comprovado isso, esse funcionário vai ter problemas, né, vai ser preso, como ele já tá. Mas o agravo, né, o agravante dessa questão é que ele gerou um prejuízo de 500 mil reais pro dono da granja. Vocês entendem o que eu quero dizer? É que a gente vive num mundo, né, que, ainda que o fato dele ter matado aí as 16 mil galinhas tem sim uma questão legal e ele vai responder por isso, mas no nosso direito, né, na nossa sociedade, vai ser avaliado muito mais a questão do prejuízo que esse funcionário gerou pra granja. Olha que loucura, né, gente? Então a gente vê como esse modelo, essa forma da gente enxergar os animais, a relação dos seres humanos com os animais, perante os animais, é totalmente equivocada. E é por isso que a gente diz que uma postura de amplo respeito faria com que a gente tivesse uma sociedade onde os animais não corressem esse tipo de risco. Ainda que, é claro, a gente poderia ter desvios, mas a gente não manteria de forma consciente, achando isso normal, animais empilhados, como vocês viram, eu deixei umas fotos aí, empilhados pra serem explorados, pra nos darem algum tipo de alimento que nós não precisamos. Então isso é mais um resultado dessa visão equivocada e que a gente pode sim mudar e que fica o convite aí pra você que tá assistindo. Tire os animais do seu prato, tire os produtos de origem animal do prato, mais do que isso, repense a forma que a gente lida, a nossa postura em relação a eles, porque lá no fundo a gente sabe que todos eles merecem o nosso amplo respeito. E na minha série de homenagens, hoje eu homenageei o mais um WEGFLIXER, Rodrigo Dourado, isso mesmo! Ele que faz um trabalho super legal e olha, a gente tem alguns projetos de vídeos que logo vocês vão ver saindo lá no WEGFLIX, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas então, Rodrigo, a gente tá junto nesse processo, parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua força, pra gente levar cada vez mais esse nosso movimento a mais e mais pessoas. É isso aí, gente, eu vou ficando por aqui, mas antes, você já sabe, né? Se quiser saber mais sobre veganismo, toda segunda-feira, às 22h30, eu apresento Zona V, um quadro sobre veganismo, na Rádio 89FM, uma das rádios líderes de audiência em São Paulo. É isso aí, valeu, galera! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho